A ex-jogadora de basquete da seleção brasileira, a Ruth Roberto de Souza, que infelizmente não resistiu à Covid-19 e morreu ontem pela manhã. A Ruth estava internada no Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas desde o mês de março, estava lutando contra esse vírus, infelizmente não resistiu e ontem veio a óbito. A Ruth, que foi campeã mundial pela seleção brasileira de basquete, o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente, contando um pouquinho sobre a história da Ruth. O basquete está em luto. Morreu na manhã de terça-feira a campeã Ruth Roberta de Souza em decorrência à Covid-19. Ruth estava internada na UTI do Hospital Auxiliadora desde o final do mês de março. Aos 52 anos, a atleta com tantas vitórias deixou a quadra de basquete mais triste. Ruth Rosa, ou melhor, Rutão, assim como era conhecida entre as amigas de seleção brasileira, fez história no basquetebol dos anos 90. Em 1991, foi campeã nos Jogos Pan-Americano em Havana. Em 1992, participou das Olimpíadas em Barcelona. Mas ela se consagrou mesmo, foi em 1994, ganhando o título de campeã mundial de basquetebol, jogando ao lado de grandes estrelas, como Janete, Magic Paula e também da Hortência. Mas no jogo da vida, Rutão perdeu para a Covid-19. Nas redes sociais, várias atletas prestaram suas homenagens a Rutão, como era carinhosamente chamada pelas amigas. A Magic Paula postou uma foto onde aparece a Ruth recebendo a medalha em mãos de Fidel Castro. No post, ela diz, perdi uma amiga com uma história de vida de muitos desafios, mas jamais perdeu sua doçura e sempre com um jeito humilde e eficiente na convivência em grupo. Dia muito triste para mim. Hortência também prestou sua homenagem à amiga. Infelizmente, recebemos a notícia que nossa grande amiga e companheira Ruth se foi, uma atleta que nos ajudou muito a ser campeã do mundo. Basquete está triste e vamos rezar para que ela seja recebida com festa lá no céu. E as homenagens a esta filha de Três Lagos não ficaram apenas as atletas que jogaram ao lado de Ruth. A senadora Simone Tebit também prestou sua homenagem. Hoje é mais um daqueles dias tristes que a gente tem que lamentar a morte pelo coronavírus de uma pessoa querida. A Ruth, jogadora de basquete, não só deu orgulho para a sua família, para Três Lagoas, ao projetar Três Lagoas como uma grande referência do basquete feminino. Ela brilhou nos campos do Brasil, nas quadras esportivas do Brasil e do mundo, porque participou de campeonatos, de Olimpíadas, do Pan-Americano. No meu caso particular, eu perdi uma amiga. Nós somos contemporâneas, nós brincavamos juntas na nossa adolescência. Ela era uma grande amiga da minha prima. E o talento dela só não era maior do que o seu coração. Então fica aqui o meu respeito, o meu carinho a toda a sua família. Ela é mais uma estrela que agora não brilha mais aqui em Três Lagos, mas há de brilhar no céu. Ruth nasceu em Guiratinga, Mato Grosso, mas muito cedo veio para Três Lagoas. De família muito pobre, foi o professor Dalmo responsável por descobrir a grande campeã. Olha, foi bom. Nós começamos com a colônia de férias, onde a Ruth surgiu lá para treinar. Eu, como era responsável pelo basquete, tinha vários professores do atletismo, do basquete, do vôlei, futebol. E eu, como estava responsável, que eu era técnico da seleção de basquetebol da cidade. Aí a Ruth surgiu para a escolinha que a gente trabalha. Você trabalha com escolinha e iniciação. Eu e o professor Valtim, que me auxiliava. Aí a Ruth começou a treinar com a gente lá. Ficamos um bom tempo lá na parte dessa colônia de férias. Mas depois se tornou um lazer lá. Aí eu trouxe a Ruth já para a seleção, para treinar comigo aqui na seleção, junto com outras meninas. Mas Ruth não queria jogar basquete. Sua paixão era o futebol. E se não fosse pela insistência do técnico, Rutão nunca teria sido uma grande campeã. A atleta deixa um vazio nas quadras e um legado. A Ruth deixa um legado e o senhor que trabalhou muito tempo com ela, revelou ela para o esporte. Como está o sentimento nesse dia de hoje pela perda dessa grande jogadora, dessa esportista? Desculpa. É difícil, né? Mas ela vai fazer falta. Até há pouco tempo. Ela foi homenageada na Câmara dos Vereadores e ela fez questão que eu fosse. Eu fui. A gente se sente muito. Desculpa. O basquete brasileiro sentirá sua falta. Descanse em paz, Rutão.